A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 16 a 19 Naquele tempo disse Jesus às multidões Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes Entuamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João que não come nem bebe, dizem ele está com o demônio Veio o filho do homem que come e bebe, dizem é um comilão e beberrão Amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Até hoje muitas vezes nós nos parecemos com crianças pirracentas Se todos estão rindo querem chorar, se todos choram querem rir Pessoas deslocadas diante das coisas Deus nos envia tantos emissários, o maior deles que é o próprio Deus porque é Jesus A figura de João Batista ou de tantos profetas E de tantas pessoas que são enviadas por nosso Senhor ao nosso encontro Para a nossa felicidade, para a nossa realização, para abrirmos o coração para ele E muitas vezes somos crianças pirracentas Que não aceitam nada, que nada está bom para aquela pessoa acolher Aqui está o grande desafio Desafio que nós de verdade estejamos abertos Com toda a nossa disposição, com todo o coração Para que a sabedoria se justifique Nos atos, nos fatos, nas coisas que nós vemos Naquilo que nós contemplamos e descobrimos Ser a ação de Deus em nossa vida Ninguém se feche para a ação desta palavra É a palavra de vida eterna Música 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 Música